PCT aqui de plástico galera, olha essa pistola aqui galera, a estrela também, olha esse logo galera E aí rapaziada pessoal, começando mais um vídeo galera, PCT aqui de plástico galera Item top Z, muito louco galera, e se você gosta desse tipo de vídeo galera, já deixa aquele like, se inscreve no canal A gente tem também um grupo de colecionadores, quem quiser participar é só chamar a gente no Instagram Vou deixar o link aí na descrição galera, é isso aí, comecei mais um vídeo aqui na ferinha de São Paulo galera, é nóis Aí galera, ETzinho ó, 120, dá pra fazer, 150, ele falou que pra gente fazia 120 galera Rapaziada aqui tem muita coisa maneira, olha esse carrinho Aston Martin do 007 galera Coquinha ali maneira também, ela deve dançar, muito maneiro galera Olha esse Simon, e o Simon? Esse aqui é 500 Eu nunca vi esse tipo aqui ó, mas é muito maneiro galera Estilo Gênios Rapaz, aqui só tem coisa boa galera É só antiguidade ó, olha esse, eu não sei como é que é o nome disso É tipo de um filtro, sei lá, uma torneirinha Maneiro demais galera, só coisa boa galera É isso aí ó Esses itens, e-mail Original estrela galera, mas esse aqui ele é diferente Ele não é igual a esse, eu acho que é mais antigo Porque esse aqui ó, ele é tudo articulado ó, da perna, tudo Mas esse aqui não ó, nem o braço mexe, ele é de plástico Ele é bem diferentão ó Esse acho que é, esse é de 82 ó Olha o rambo aqui também galera ó Tem top hein Esse aqui tá inteirinho, só tá sem a roupa ó Tem miniatura também ó, tem carrinho bolho antigo ó Olha esse Mickey Que louco galera, esse é antigão também ó Olha esse joguinho aqui ó, jogo de números ó Olha, isso é louco Isso aqui tem muito tempo Tem um tipo uma tonquinha antiga ó De plástico essa aqui galera ó Essa caneca aqui também é maneira, do Star Wars E Barbie galera ó, Barbie, Suzy, tem tudo aqui Só coisa boa galera É nóis O bonecão de 30 centímetros Quem tem tá aqui galera ó Aqui tem os diferenciados ó Aquaman Shazam Esse aqui atrás eu não sei quem é Eita, já tô derrubando galera ó Mão de alfa Esse aqui não aparece no vídeo hein Olha ó, Thor Capitão Só os diferenciados aqui ó Tem até uma magalia aqui De vinil Mas ó Só coisa boa Lawzinho ó Olha aí a Lawzinho Esse aqui também é diferenciado hein Ônibus de Ah o McDonald's McDonald's tem em todo lugar galera É isso aí ó O pessoal aqui trabalha com tudo ó Brinquedo É antiguidade ó Relógio ó É tudo galera ó E é isso aí Vamos seguir na caçadinha Hoje feirinha aqui em São Paulo galera É nóis Olha esses magazinho aqui ó E o Yu Hakusho galera ó Tem vários He-Man ali tá tendo também ó He-Man Tem carrinho da Coca-Cola aqui ó E tem a coleção dos Chaves ali ó Esse é do Girafa Tudo de vinil Parece uns Funko Bem da hora Até controle do Xbox tem aqui também ó Harry Potter aqui ó Tá bem sujinho ó Os brinquedinhos de De bolha ó Quem curte ó Carrinho de bolha Mais controle Muito maneiro galera ó Joguinho de PSP É isso aí galera Caçada hoje foi boa galera No final do vídeo eu vou mostrar os itens aí da caçadinha de hoje galera ó Fica até o final aí e deixa aquele like galera É nóis E aí galera Outro TED ali ó O nosso tá sem o nariz Esse tá Acho que é 180 sem a fita galera ó Olha esse horário aqui que louco Tudo limpinho ó As pelúcias aqui ó Aí ó Tudo original também ó Aí ó Quem é São Paulino aí ó Olha essa Nerf aqui mano Eu acho que tá faltando Não sei se ela é só isso aqui Parece um bazucão Carrinho Olha esse avatar aqui ó Ele Você aperta É de controle ali Ele mexe a cabeça Faz Emente som É bem louco galera Isso aqui é bem louco Olha E tem uns joguinhos ali ó Aqui né Joguinho da estrela ó Fuscão de madeira Olha essa pistolinha aqui galera ó É estrela também ó Olha esse logo galera ó Esse é dos Comecinho hein De lata galera ó Muito maneiro E tem top aqui ó Pra colecionadora Quem curte Os brinquedos antigão ó Bem louco galera Isso aí Esse MM aqui ó Todo detonado galera ó Legal que Às vezes Alguém precisa de uma peça Alguma coisa ó Tira dele Mas ele tá bem detonado Ainda bem que é aqui atrás ó Dá assim até dá pra enganar Porque tá sem o braço aqui Rapaz tem umas coisinhas Interessante aqui ó A gente até pegou A gente até pegou Aqui uns Umas coisinhas Vou mostrar aqui pra vocês É Shopping E olha esse item aqui ó Esse aqui ó Quem lembra desse aqui ó Do Mib Galera Que louco Já pegou Algumas coisinhas com ele Rapaz a gente Boa demais aqui E tem um banana aqui ó É Mas esse aqui não dá pra gente não Galera Bem doido Tá maneiro demais Tá tendo isso aqui ó Gradinho Tem pole no blister Tem sabre de luz Só coisa boa galera Olha quem lembra desse aqui ó Jumbo Jumbo eletro galera ó Engradado de cerveja Maneiro demais Jumbo eletro É isso aí Enquanto isso na sala de justiça E aí rapaziada Pessoal Vou mostrar a banquinha aqui Uma parte só dela galera ó E hoje A gente montou só um Só um pouquinho aqui Que hoje tá sem espaço aqui ó Mas ó As arminhas ali voltaram galera ó Bonecão de 30 centímetros ó Maneiro demais Tem mochilinha do Batata ó Mascarazinha ó Muita coisa maneira galera ó Olha aquela super máquina ali da Blaslite ó Maneiro Tem também ali ó Tem também ali ó He-Man ó Muito maneiro Também tá sem os adesivos Mas tá legal ó Mini crack ó Esse aqui é eletrônico galera Se mexe Faz Emite som ó Muito maneiro galera Esse é chapimê se não me engano Aí ó E é isso aí galera Quem tiver interesse De participar do nosso grupo De WhatsApp Entra Chama lá no Instagram Vou deixar o link aí Na descrição Então é isso galera Beijo Abraço E Beijo Seu jogo Seu por de mão Tchau Tchau